Eu não quero o dobro, se for pra trabalhar com aquela pessoa. Jura? Jura. A atriz Guta Stresser, a inesquecível Bebelte, a grande família da TV Globo, comentou seu atrito com o ator Pedro Cardoso, ator que vivia Agostinho Carrara na série e era pá romântico com ela. Vocês brigaram no set? Foi. Então era verdade, não era fofoca. Guta Stresser fez um grande desabafo e botou pra fora tudo que estava acumulado. Engasgado e vomitou de vez. Ela relembrou um certo acontecimento em entrevista ao programa sensacional da Rede TV. Guta disse que ela estava gravando uma cena com o Pedro Cardoso. Era uma cena bem complexa. Estava chovendo e ela usava uma blusinha de alcinha e estava sentindo frio. Segundo ela, a diretora queria gravar mais uma vez a cena e Guta não concordou. E o Pedro se intrometeu no meio e a destratou. Segundo relatos da atriz, ele ficou muito bravo com ela. Aí também me acusou de coisas que eu considero inverdades. E a gente se inscreveu. E a gente se inscreveu.